Música Vou mostrar para vocês Rapaz, está um calor, rapaz Essa vida de ator não é fácil não Está um sol Aqui gente, olha Boia cevadeira Acho que essa é de 90 gramas Chicote de 1 metro e 10 Mais ou menos, 1 metro e 20 Pedaço de pão Ok Pedacinho de pão Num anzol, chinu 10 Palminho Boia sinalizadeira Ok E vamos lá Vamos ver agora se os tambas estão batendo Beleza? Acompanha aí Antes de tudo Já deixa o like aí gente Deixa o like para ajudar aí no canal Comenta se você gostou Se não gostou Se inscreve aí, ok? Ative o sininho da notificação Se você gostou do Do cara que está apresentando aqui E estamos juntos E vamos pegar os fiotinhos aí É isso aí que importa no canal Resta é conversa Vamos lá Nossa, de novo Não entra no pão Não sei se enroscou na linha O que foi Acompanha aí rapaziada Opa Da pedalarada Está querendo mexer aqui Pode puxar Não estou com vergonha Não Com alarme ligado Com alarme ligado Da pedalarada Caso puxa Olha O pão está lá Está bem no cantinho Igual aqui no Irmãos Reis Tem que ficar bem lá no canto Tem que ficar Um metro da mar Lá É o lugar que os tambas ficam Já quis dar uma afundada Na boinha sinalizadora Está beliscando Está beliscando Segue aí Não sai daí não Qualquer momento Aqui a gente não tem Tem ninguém Para ficar filmando Então a gente tem que Meio que ficar pausando Olha na bateria do celular É O peixe está bem manhudo Bem Olha Olha Onde ela achara Está nadando Pertinho É Está fácil Está bom Ué Agora entrou Falei para vocês cair Rapaziada Fica aí rapaziada Falei Fica aí Acompanhe Vamos ver se é sai Para vocês Vamos forçar muito não Vamos forçar muito não Porque esse eu quero tirar Para mostrar para vocês Até que enfim Está bem solta A frição mesmo Vai embora Vai embora Vai embora Vou mostrar para vocês No pedacinho de pão Pedacinho de pão Nada de pão inteiro Ou metade do pão Deixa embora Deixa embora O peixe está manhoso Quando está manhoso O peixe não engole tudo Então não é bom Ficar fazendo muita força E hoje o pesqueiro está vazio Então deixa embora Uma coisa que eu estava fazendo De errado também Ergendo muito a ponta da vara Na vertical Aqui Trabalha sempre a vara Deitada aqui Deitada Aqui Certo? Ou para cá Ou para cá Olha Está vendo? Nunca vara para cima Aqui Estou perdendo muito peixe Estou sem passacuar Vou pegar o passacuar Segura aí Outra coisa também Rapaziada Que eu estava fazendo errado É Só cansava um pouco o peixe E já tentava passar o passacuar O que acontece A hora que o peixe vê a gente E vê o passacuar Ele assusta Dá aquele tranco Então deixa ele Cansar bem Ok? Cansa bem Na hora que você vê Que ele prancheou Aí você pega Porém Na hora de soltar o peixe Deixa ele recuperar bem Ok? Vou trabalhar ele bem devagar Para não perder Não perder Agora já é 10h15 Eu estou aqui Desde as 8h30 Já perdi 4 peixes E esse Se Deus abençoar Não vou perder E mostrar para a galera De casa Você que me acompanha Certo? Você que perde o seu tempo Para ver esse gordinho aqui Careca Você acha que eu uso O boné por estilo? Cara É o cabelo Trabalha ele bem devagar Parece que a linha Está correndo na boca dele Não é um bom sinal isso É quando a linha Está bem esticada Que você sente Não dar aquele puxão do peixe Fazer assim Dá uns Piquezinhos Duro Que está aí também Se você demora muito Para brigar E as vezes A linha está correndo Na boca do peixe Você perde Então Gente É um É um trem absurdo Isso A pescaria Vamos torcer Para não Parece que é um bonito Exemplar Vamos pegar aquele aqui Ó Ó Tá muito difícil Gente Muito difícil Muito difícil Jocar a câmera de lado Aqui Tá bem complicado Tirar esse peixe Parece que não é um peixe Muito pequeno não Rapaziada Ô Ronaldo Você é de onde? Da Catanduva Da onde? Da Catanduva Ó Estou aqui com o Ronaldo Aqui Ele é a família dele De Catanduva Vou pegar os tambos Hoje É Um pedacinho de pão Chega aí Chega aí Olha Ronaldão De Catanduva Já conheci aí De grupo Tudo Mas pessoalmente É a primeira vez Isso aí Um pedacinho de pão É No fundo ou no ovo? Só um pedaço Não Palminho Boinha guia Boinha guia Boinha guia Aí é bruto Então gente Qual que é a função Desse canal? É falar tudo Realmente Como eu pesco Como eu consigo Pegar os peixes Eu não escondo Isca Eu não escondo O jeito de pescar Tá vendo? Ele não é um exemplar Pequeno Tá brigando bastante Vamos ver se tem como pegar ele pra vocês Agora aqui Vou mostrar o tirano pra vocês Não quer se entregar Não quer Não quer Não quer se entregar Ele não gostou do anzol Estão tentando ajeitar a câmera aqui Que eu estou sozinho Aí ali Agora eu acho que Eu acho que Vou trazer ele na grama agora aqui, trazer ele na grama, vou mostrar para vocês, vou pegar o alicate agora, então está aqui um tambinha, um bonito tambinha, chique, chique. Olha. Olha gente, mesmo com o azol. Abraçar, abraçar e mostrar para vocês. Primeiro dia, ó, tambinha aí de uns sete, oito quilos, aí que beleza rapaziada. Vamos soltar ele para a água, beleza, vamos lá. Vamos soltar ele para a água. Vamos lá. Mãezão, hein? Tá rapaz, é bonito, hein? Então? Tem maior, mas é bonito. Então gente, ó, primeiro tambinha do dia aí, segue a gente aí. Tchau. 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 Tchau.